Um dia eu não queria nada, não tinha o que fazer, nem tentação Não tinha mais o que afrontar, a não ser a gana de rodar Feito cigana por Copacabana, ai de mim Nem meia a noite me comovia, pois é, nem dava aquela sensação Que me deixa louca de alegria e paixão, já nem que fogo me incendiava Não tinha nada em mim Eu simplesmente olhava ao mar, meio distraída, meio cheia dessa vida Me deu uma vontade doida de cantar Então lembrei de uma canção, era uma cirana, mais ou menos assim Nossa Senhora dos Afritos Por que é que eu fico assim sem direção? Cusco de quinta beira-mar Nesse sofrimento de quem não sabe entender Se viver é tormento ou é prazer Se é um inferno ou um paraíso, pois é Nossa Senhora, não sei não Se esse mundo louco ainda pouco pra aguentar O que eu trago no fundo pra gritar Boa noite! Obrigado.